Olá, bebêcinhos do papai, tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo e hoje eu vou mostrar para vocês 50 livros que eu retirei da minha estante e que vão para sorteio, doação, venda ou troca. Eu ainda vou fazer as pilhas aqui para saber o que vai para cada um desses lugares. Mas não, não precisa colocar lá embaixo nos comentários, porque não, eu não vou enviar. Eu vou sortear, quando nós atingirmos 50 mil inscritos aqui no canal, eu vou sortear alguns livros. E alguns desses livros também podem ir para as pessoas que apoiam o canal. Todo mundo sabe, quer dizer, nem todo mundo sabe, né? As pessoas que apoiam o canal sabem que normalmente, chegando no final do ano, eu verifico pessoas que durante o ano tiveram pelo menos 6 meses de apoio e eu mando um livro como forma de agradecer o apoio ao canal. Ok? Normalmente eu mando livros teológicos, livros cristãos. Aqui estão mais de 50 livros que vai para essas pilhas de sorteio, doação e tal. Mas são os livros não cristãos, ok? Vou começar aqui com os livros não cristãos. Ah, e quando eu for fazer o sorteio lá dos 50 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio assim, 10 livros para uma pessoa, 10 livros para outra, 10 livros para outra e 10 livros para outra. Sei lá, vou sortear 5 caixas com 10 livros cada um, sendo que só 5 pessoas serão sorteadas porque eu não vou mandar muitos livros para pessoas diferentes porque o correio não entrega, as pessoas mandam o endereço errado e eu tenho que depois fazer tudo de novo, enviar de novo o livro, a pessoa fica achando que é o que não enviei, aí é o correio que extraviou. Então, para não dar problema vai ser assim, vai ser 10 livros para cada um, 5 pessoas, 50 livros, beleza. E aí são só 5 pessoas para dar problema essa questão de envio. Porque ora o correio é o problema, ora a pessoa é que não sabe enviar o endereço, ora a pessoa sorteada mora em um lugar que o correio não entrega, aí ele passa o endereço da casa do tio, do parente, do vizinho, do amigo dele, e aí o correio não entrega lá. Não, você não tem noção. Olha, é complicadíssimo. Teve vezes que eu tive que comprar na Amazon e pedir para a Amazon entregar, eu tinha um livro aqui, que eu estava sorteando, mas eu tinha que pedir a Amazon para entregar, para a Amazon resolver o problema. Porque eu não dava conta mais de enviar o livro, porque o livro ia, voltava, a pessoa falava que estava certo o endereço, o correio falava que não estava. É um problema. Bem, dito tudo isso, vou mostrar aqui, em sequência, esses mais de 50 livros que eu tirei, e aqui estão só os não cristãos. Vou fazer outro vídeo desse aqui, só falando dos livros cristãos que eu também retirei para tudo isso. Para sorteio, troca, doação e também venda. Vamos lá. Vamos começar aqui com esse livro aqui, Inferno, do Dan Brown. Por que eu estou colocando esse livro ou essa edição na pilha? Porque se algum dia eu for ler esse livro, com certeza não será nessa edição pesada pra caramba. É um livro muito bonito. É, muito bonito, olha só. Que livrinho bonitinho, olha, tem fotinha dos lugares onde o livro se passa, afinal esse autor é metido a, e sou uma espécie de historiador descobrindo as mentiras da igreja, esse tipo, uma banda de baboseira. Mas está aqui, olha. Quando não existe internet, ele conseguiu enganar muita gente, né? Hoje ele já tem que falar que é realmente uma ficção, porque ele não consegue enganar tanta gente assim. Mas é um livro bonito, bacana. Eu me lembro de ter visto o filme desse livro, Então, perde um pouco a graça, né? Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E esses livros que dependem muito do final, que tem um plot twist e tal, fica meio sem graça depois que você lê. Mas, se algum dia eu for ler, não será nessa edição aqui. Então, vai para a pilha. E sim, vai ser assim. Vou jogar no chão aqui. O próximo é esse aqui, do mesmo jeito, olha só. Harry Potter e a Pedra Filosofal, a edição ilustrada. Temos aqui uma edição ilustrada. Mas vai para a pilha, porque se algum dia eu for ler Harry Potter de novo, na verdade, ano passado, né? Eu li novamente o primeiro livro do Harry Potter e li na outra edição que eu tenho. Porque essa daqui é difícil. Ela é grande. Ela é bonita para caramba. Mas eu comprei esse livro, na verdade, olha só. E eu tenho certeza que muitos aí fizeram a mesma coisa com outros livros, talvez, né? Porque assim, assim que saiu essa edição ilustrada, eu falei, cara, vai ficar bonito para caramba na minha estante, né? Colocar ali a edição ilustrada. É um livro que eu gosto bastante. Marcou a minha adolescência. Vai ser bacana. Aí depois ficou caro para dedé os livros ilustrados. Os outros livros ilustrados ficaram muito mais caros do que esse aqui que eu peguei na promoção. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, não vou comprar isso, não. Então, aí ficou só com esse aqui. Então, vai para a pilha. Próximo. O próximo é esse daqui. Vou o Fantasma. Alguém conhece aí? Porque eu comprei e eu não conheço. Sim. Eu comprei. E eu não conheço. E você vai ver que tem vários livros aqui desse jeito. Que eu comprei. E eu não sei por que eu comprei. Não sei quem foi que me indicou. Não sei se eu vi uma resenha na internet. Foi a resenha que me fez comprar. Sei lá. Mas eu sei que esse cara aqui faz uns programas de TV. Chamado... Aqui tem até na capa. Como é que é o nome? Aqui, ó. A Prova de Tudo e Ilhados. Com Beers Griors. Sei lá, pessoal. Não sei. Vai para a pilha. O próximo. Apologia da História. Esse eu já gosto bastante. Esse eu já gostei bastante, né? Eu li o livro porque ele vai falar sobre o ofício do historiador. O que um historiador faz. Qual é o objeto de estudo da história. Tem umas coisinhas, assim, bem diferentes. Achei bacana, cara. Porque é um livro que fala bastante sobre como a história estuda, né? Ou o que a história estuda e como ela faz esse estudo. Achei muito bacana. Mas eu tenho ele em e-book. Então, vai para a pilha. Eu acho que eu tenho ele em e-book. Mas se eu não tiver, não faz sentido. Eu talvez nem leia mais. Próximo. Próximo é esse livro aqui, ó. Olha só. O Homem de São Petersburgo. Do Ken Follett. Esse foi o meu primeiro livro. Não vai ter corte. Não vou editar. Então, vai ficar errado. Tem cachorro latino aqui também. Ó. Uma coisa está acontecendo aí. Mas vamos lá. Nós temos aqui o Ken Follett. O Ken Follett é um autor muito famoso e tal. E esse livro aqui foi minha primeira experiência com esse autor. Que experiência terrível de ruim. Muito ruim. Não gostei, não gostei, não gostei desse livro. Eu lembro de ter lido esse livro numa daquelas maratonas. Estava eu, o Jorge, se não me engano. A Gabi. Outras pessoas lá. E eu li e não gostei. Então, vai para a pilha. Vou fazer uma outra tentativa com o Ken Follett. Um outro livro. Talvez um mais conhecido dele. Mas esse aí não desceu para mim. Próximo livro. Não sei o que você está fazendo aqui, não. Max Baer, Léxico. Se você me perguntar qualquer coisa desse livro aqui, eu não sei dizer por que eu comprei esse livro. Eu não sei dizer por que algum dia eu fiquei interessado nisso aqui. Sei lá. Olha, tem alguns aqui que a culpa é Tatiana Feltrin. Ela faz uma resenha. Obviamente, aquelas resenhas maravilhosas que ela faz. Eu acho interessante o livro. Eu compro o livro. Eu não leio o livro. Depois de um ano, dois anos, eu não me lembro por que eu comprei o livro. Mas esse aí eu acho que não é, não. Próximo. Pepetela. Mayombe Romance. Interessante. Pepetela. O que é Pepetela? Pepetela é o nome do livro ou é o nome do autor? Escrito no período em que Pepetela participou. Pepetela. Descobrimos. Pepetela é o autor ou a autora. Participou da guerra pela libertação do seu país. Mayombe é uma narrativa que mergulha fundo na organização dos combatentes do movimento popular da libertação da Angola. O que isso está fazendo aqui? Eu nem sabia. Olha só. Eu, para mim, o nome do livro era Pepetela. Mas não é, não. O nome do livro é Mayombe Romance. Vai para a pilha. Próximo. Fontes passionais da violência. Esse livro eu comprei numa coleção. Foi na Bienal do livro. Eu comprei uma coleção dessas mutações. Esse aqui vai falar sobre violência. Tem outros ali em cima que eu deixei porque eu não doei. Porque tem alguns assuntos interessantes. Mas esse daqui eu comecei a ler lá na Bienal do livro, assim. Enquanto eu estava em São Paulo. Está cheio de marcações aqui. Esse aqui vai ter que ir para a doação porque está marcado. E aí, cara, eu ouvi, quer dizer, eu li uns absurdos aqui sobre violência. Porque parece, se não me engano, faz algum tempo, bem progressista. Tem uma visão da violência bem progressista. Como diz aquele pessoal, aquele cara lá do Tropa de Elite. Põe a mão no vagabundo. Coloca a mão do vagabundo. É aí. Vai. Vai para a pilha. O próximo. Amazon. O jeito Jeff Bezos de revolucionar mercados com apenas um clique. Esse livro eu até teria interesse em ler se ele fosse um livro atual. Mas eu vi aqui que esse livro é de 2011. E 2011. Pô, a Amazon é outra coisa hoje. Então, pô, não falo ler. Eu prefiro ler a biografia do Jeff Bezos. E caiu aqui a pilha. E depois sou eu que vou ter que arrumar. Calma aí. Calma aí. Pronto. Vai para a pilha. O próximo. O próximo eu comprei porque essa autora é bambambam. E o pessoal gosta dela. Primeiro, o pessoal feminista. Atraiu ela. Achou ela o máximo. Quis convocar ela para as fileiras feministas. E aí, pelo jeito, ela andou falando algumas coisas lá. E aí o pessoal feminista já não gostou tanto assim dela. Mas é um livro que tem aqui escrito o seguinte, ó. Romance vencedor do National Books Criticers Circle Awards. Olha meu inglês aí. Eleito um dos dez melhores livros do ano pela New York Times Book Review. Tá aqui. Americaná é o nome do livro. E a autora é a Shimamanda. Nikuzi Adichie. Sei lá como é que falam esses caras. Bem, por que eu comprei esse livro? Por causa da autora. Mas tem outros livros dela, se não me engano, que são muito mais importantes do que esse aqui. E são melhores do que esse aqui. Pelo menos depois que eu vi alguns outros revivos. Então, vai para a pilha. E aí, logo do lado dela, na verdade, logo depois dela, vem esse daqui, ó. Por que eu comprei esse livro? Explica aí. Alguém coloque nos comentários uma sugestão do por que eu comprei esse livro aqui. Eu lembro que estava na época do Donald Trump, né? Famosão lá e tal. Aquelas politicagens lá. Do jornalista do The Washington Post e tal. A história de ambição, egg e poder do empresário que virou presidente. E aí, eu queria ver uma biografia dele e tal. Não vou ler isso aqui, gente. Vai lá, pilha. Bem, os próximos livros dessa pilha aqui, que ainda tem várias outras, é a coleção daquele livro interminável, que o autor simplesmente se recusa a terminar a obra. E como eu não vou ler até que o autor termine o último livro da série, e caso eu leia, não será com certeza pelo livro físico, será pelo e-book, não pelo Kindle, porque graças a Deus eu tenho um outro aparelho muito melhor do que o Kindle para ler. Então, vai, bem. Eu não vou ler por aqui. E aí, isso aqui está ocupando aqui espaço e ocupa um espaço absurdo, porque os livros são grandes demais, e a letra é pequenininha demais. Olha só, a letra é muito pequenininha, e eu agora tenho um atestado de véio. Fui na minha oftalmologista, ela quer que eu use o lente bifocal, porque agora tem que ter para perto e para longe. Sim, para mim isso é um atestado de veieira. A partir do momento que você tem que ter dois óculos, um para você ver de perto e o outro para você ver de longe, isso é um atestado inequívoco, que você ultrapassou o limite ali da veieira. Agora você é um véio. Pois bem, eu agora sou véio, e com certeza não vou ler. Olha aqui, olha isso aqui. Não vou dar conta de nunca de ler essas letrinhas aqui. Bem, eu tenho o 1 aqui. Bem, é o Guerra dos Tronos, vocês já viram, né? Guerra dos Tronos, a Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1. O livro 2 está aqui. O livro 3. Comprei uma época, não é uma promoção da Amazon, né? De toda a coleção. O livro 4. E o livro 5 está aqui. Ok. Na hora que eu for sortear, né? Vou sortear um para cada um. Aí, está lá a pessoa com o livro 5. Recebeu o livro 5 das Crônicas de Gelo e Fogo, não vai saber o que fazer. Cara, eu vou ter essa ideia. Acho que eu vou colocar desse jeito. Só mesmo assim. Vou colocar um desses livros em cada uma das caixas dos 10 livros, né? Vão ser 5 caixas de 10 livros. Então, eu coloco um em cada um. E deixo a pessoa resolver o problema. O próximo, nós temos aqui um conto de duas cidades. Esse livro aqui é o principal livro do Charles Dickens que eu gostaria de ler. De todos os livros do Charles Dickens. E tem vários, né? Esse aqui é o que eu mais gostaria de ler. Tatiana Feltrin. Tatiana Feltrin fez uma resenha desse livro. Elogiou. E a forma como ela falou, eu gostei demais. Aí eu comprei, né? Mas aí eu comprei dessa editora, né? Que eu paguei acho que 10 ou 15 reais. Da Principes. Qual é a possibilidade desse livro aqui ter uma ótima tradução? Fala aí nos comentários. Um conto de duas cidades pela Principes. Se eu for ler esse livro, que eu tenho tanta vontade de ler, com certeza eu não vou ler nessa editora. Eu acho bacana. Eu acho válido ter uma editora assim que lança esses livros muito mais baratos. Tem pessoas que é isso aqui que vai dar conta de comprar. Tudo bem. Eu acho muito válido. Parabéns a Principes por causa disso. Antes que alguém venha me encher o saco aí nos comentários. Eu acho bacana. Pelo menos tem uma opção muito barata. Para a pessoa ler. Mas eu consigo comprar uma edição um pouco melhor. Então eu vou comprar uma edição melhor no dia que eu for ler. Próximo. Cara, é difícil fazer vídeo com esse tanto de livro aqui para eu falar. E você tem que ficar justificando porque senão você é cancelado. Próximo é Machado de Assis, da mesma editora. Bem, isso aqui não precisa de tradução. Então está tudo bem. Aqui nós temos realmente o livro escrito por Machado de Assis. Já li esse livro. E quando eu li, eu li nessa edição. Então beleza. Pode ir para a pilha. E se eu for ler novamente Memórias Próximas de Brás Cubas, não vai ser ali. Vai ser no e-book. Mais um do Charles Dickens. Oliver Twist também, pela Principes. Mais um do Charles Dickens também, pela Principes. Um conto de Natal. Esse é o mais famoso deles. Todo mundo já leu esse conto. Agora, esse daqui, Humberto Eco, O Pêndulo de Foucault. Cara, eu não li o livro principal do Humberto Eco, que é O Nome da Rosa. Acho que é isso, né? O Nome da Rosa. Eu ainda não li aquele livro. Por que eu comprei esse daqui? Se eu nem li o principal dele. Está aqui. E se algum dia eu for ler, olha só, provavelmente eu vou ler em e-book. Não vou ler aqui, nem nesse livraço. Então, vai para a pilha. Próximo. Dois livros do poeta, né? Do Fernando Pessoa, pela editora Principes. Está aqui também. Fernando Pessoa, o livro do Desarço Sossego e o próximo, Mensagem. Vai para a pilha. O próximo. Eu sou o peregrino. Ó, se você me der cem mil reais, e falar, Rafael, me diz uma característica desse livro. Me fala alguma coisa. Sabe, algo que você acha que esse livro tem. Alguma coisa. Pois é, eu não sei. Eu não sei te falar. Porque eu não tenho a mínima ideia por que esse livro está aqui. Uma mulher é brutalmente assassinada em um hotel decadente de Manhattan. Seus traços são dissolvidos em ácido. Um pai é decapitado em praça pública sob o sol escaldante da Arábia Saudita. Na Síria, um especialista em biotecnologia. Epa, mas eu estou gostando do livro. Restos Humanos Ardem em Brasas na Cordilheira. Uma conspiração... Não, mas agora eu gostei. Agora eu não vou dar, não. Não vou dar, não. Calma aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Porque se tiver ele em e-book... Deixa eu ver ele aqui. Só um pouquinho. Um pouquinho. Nossa, está R$13,00 em e-book. Vai para a pilha. Mas agora eu vou comprar. Deixa eu comprar. Deixa eu ver se eu consigo comprar aqui. Cadê? R$13,98. Disponível instantaneamente. Cara, por que eu não peguei esse livro para ler? Nossa, parece interessante. Como é que está aqui? Olha. Várias avaliações maravilhosas aqui. Não, calma aí. Deixa eu comprar aqui. Só um pouquinho. Vamos, filho. Comprei. Pronto. Vai para a pilha. Porque aí eu leio o livro. Próximo. Escola Austríaca. E aí? Por que está aqui Jesus? Mariana, não sei o que. Missis. Vai para a pilha. Esse aqui deveria ir para o lixo. Vai para a pilha. Porque é um livrinho ruim. Eu li esse livro. Acho que eu fiz resenha aqui no canal. Ai, tem livro ruim. Meu Deus do céu. Mas que livro ruim. Sobre tempo, gerenciamento de tempo, tem um da De Angela. Tatiana De Angela. Que é muito melhor do que esse aqui. Então, vai para a pilha. Próximo. Edgar Allan Poe. Também daquelas editoras. Não é a princípio, mas é uma editora também que faz livros de baixo custo. Mas eu tenho, do Edgar Allan Poe, eu tenho pelo menos duas edições aqui. Acho que uma da Darkside, que é muito mais bonita e tal. Então, eu vou ficar com aquela. E esse aqui vai para a pilha. O próximo. A nona configuração. Do mesmo autor de O Exorcista. Calma aí. Deixa eu voltar aqui, porque eu não estou vendo. Será que parou de gravar? Não. Então, está aqui. Esse é o mesmo autor de O Exorcista. A nona configuração. Turbulento. Ninguém escreve páginas tão sarcásticas quanto William Peter Blight. New York Times. Pois é. Mas eu nem li o Exorcista ainda. Então, se eu ler o Exorcista e gostar, e eu acho que eu vou gostar, aí eu procuro outra coisa do autor. Mas deve ser em e-book. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou falando muito em e-book, porque agora eu tenho um aparelho muito melhor do que o Kindle. Extremamente melhor do que o Kindle. Eu não sei se eu já disse. Ele é muito melhor do que o Kindle. E aí, eu estou dando ênfase bastante em ler por esse aparelho, porque ele é muito melhor do que o Kindle. Ele é bem melhor do que o Kindle. E aí, eu estou acabando lendo muita coisa em e-book. O próximo é esse aqui. Coração de Aço. Esse livro é muito bom, cara. Muito bom. Eu, inclusive, já tenho ele no Kindle. No Kindle, não, porque eu não leio no Kindle. Eu leio no meu aparelho de leitor de e-book. Então, eu já tenho em e-book e eu tenho a continuação em e-book também, ok? Esse livro aqui é uma espécie de The Boys, mas sem aquela pornografia. O que acontece? Algumas pessoas começam a ganhar superpoderes. Essas pessoas que ganham superpoderes fazem o que realmente aconteceria se pessoas ganhassem superpoderes, que é escravizar os demais. É óbvio que isso aconteceria. Ou você acha que nós teríamos realmente ali o pessoal do Ultimato lá, os Vingadores? Você acha realmente que uma pessoa ganha superpoderes e vai ficar daquele jeito? Ah, meu amigo, o pecado, o coração humano, com certeza não age daquela forma. Então, nós temos aqui os superpoderes de algumas pessoas. Ó, tem até um do próprio livro. E temos aqui uma equipe que vai atrás desses superheróis, não, né? Desses supervilões, porque as pessoas que ganham superpoderes começam a ficar muito maus. E essa equipe vai atrás para matar esses superheróis. Vai para a pilha. Vale a pena ler. Eu tenho os e-books. Então, eu vou ler no meu aparelho, que eu não sei se eu já disse que é muito melhor do que o Kindle. Eu já vou ler nele a continuação. O próximo aqui foi uma decepção. Uma decepção que eu tive com o Pedro Pamplona. Pedro Pamplona fez uma resenha desse livro. Depois, se não me engano, ele colocou como um dos melhores livros lidos no ano. Não no ano passado. Foi em algum ano para trás aí. E aí, eu comprei esse livro. Comprei, inclusive, ele e a continuação dele. E aí, eu fui ler. Falei, cara, que livro ruim do caramba. Mas como esse livro não funcionou para mim? Seriamente, um dia eu gostaria de encontrar o Pedro Pamplona, ter um tete-a-tete com ele e conversar como é que ele falou que isso aqui é uma das melhores coisas que ele leu. Bem, tem algumas coisas realmente que é boas no livro. Principalmente o fato de ele ter servido para fazer o excelente filme do Steven Spielberg. Aí sim, um excelente filme. Mas isso aqui é muito ruim, gente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Jurassic Park. Não gostei mesmo. Que livro ruim. Os dinossauros não funcionaram para mim aqui. Os dinossauros pareciam que tinham inteligência. Mas não aquela inteligência que a gente viu no filme, sabe? Do dinossaurozinho ali abrindo a maçaneta. Nada disso. Parece que o dinossauro era um ser vingador. Ele perseguia as pessoas para matar. Parece que tinha uma intenção assassina no sentido assim, não do instinto animal, mas assassina no sentido serial killer, sabe? Sei lá, não funcionou. Para mim, os dinossauros aqui são muito inteligentes nesse sentido de ir atrás daquela pessoa específica. Como é que um dinossauro faria isso? Sei lá, não funcionou. No final ainda, a resolução. Muito ruim. A resolução do filme. O filme é três... Não, cem vezes melhor para mim. Então, vai para a pilha. E, obviamente, se eu já sofri com aquele, imagina com esse aqui, que até o filme o dois é pior do que o primeiro. Então, vai para a pilha, com certeza. Não vou ler isso aqui. Próximos. Tem mais, pessoal. Calma aí, calma aí. Aniquilação. Eu comprei esse livro porque eu vi gente falando que ele deu origem a um filme na Netflix. Eu achei o filme até interessante. Um pouco doido, mas até interessante. Mas aí, depois eu fui ver algumas resenhas, assim, do livro, de algumas pessoas que eu realmente respeito e tal. E eles falaram a mesma coisa. O livro é ainda mais psicodélico, mais doido do que o filme. E aí, eu falei, não. Eu não vou ter que fumar cannabis, né? Para entender o livro. Então, não vou ler, não. Vai para a pilha. O próximo. Clube da Luta. Clube da Luta, bacana. Parece ser um livro muito bacana. O filme é maravilhoso, né? Mas o livro parece ser muito bom. Mas como é que você vai ler um livro que tem um plot twist tão grande como é ali a história do filme? Você já sabendo o plot twist. Sabe, eu até conseguiria ler. Por exemplo, eu já sei algumas coisas de Ana Karenina. Eu já sei algumas coisas dos irmãos Caramazon. Já vi algumas coisas de livros clássicos. Eu já sei algumas coisas dos livros clássicos quando eu vou ler. Mas aí você tem uma história aprofundada. Você tem uma história que vai te envolver. E aí você quer saber o como acontece, não o que acontece. Mas, sério, isso aqui... Não sei. A impressão que eu tenho é que tudo que eu vou querer saber é o que acontece, não como. E o que acontece eu já sei. Então, vai para a pilha. Próximo. Utopia, do Thomas Mann. Tem um e-book. E eu não sei se eu falei para vocês. Eu tenho um aparelho onde eu leio o e-book que é muito melhor do que o Kindle. Então, se eu for ler, eu vou ler nesse aparelho. Próximo. O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Fizeram até série, né? Desse livro aqui. Mas por que eu estou colocando esse na pilha? Porque eu tenho outra cópia desse. Porque eu tinha comprado esse livro e uma vez a Amazon lançou uma promoção, você fazia um cadastro lá, alguma coisa assim, e você ganhava dois livros. E um dos livros que você ganhava era esse aqui. E como eu já tinha comprado esse aqui, então esse vai para a pilha e o outro está guardado. Próximo. Para que serve a sociologia? Para formar marxista. É brincadeira. Não fica chateado aí os sociólogos que estão me assistindo. É só brincadeira, viu, pessoal? É só uma brincadeirinha. Então, sim, é aqui Para que serve a sociologia, do Zygmunt Bauman. Olha, livro desse autor, se eu for ler, vai ser aquela história do líquido. Amor líquido, pensamento líquido, corpo líquido, mundo líquido, sociedade líquida, sei lá. Ele escreveu várias coisas assim, né? Mas não vai ser esse aqui, Para que serve a sociologia? Então, vai para a pilha. Próximo. Alice Através do Espelho. Bem, eu preciso ler Alice, porque quando eu li, o primeiro, esse aqui ainda não li, o Através do Espelho, mas o primeiro, Alice no País das Maravilhas, eu li há muito, muito tempo atrás, se não me engano. Mas se eu for ler, você acha que eu vou ler numa edição dessa pequenininha aqui? Pessoal, não dá. Eu prefiro ler. Se eu não conseguir comprar uma edição melhor, grande e tal, eu prefiro ler no meu aparelho, que ler e-book, que é muito melhor do que o Kindle. Então, vai para isso. Próximo. E Summit, esse eu não vou perder nem tempo, eu nem sei porque esse livro está aqui. É disciplina, limite na medida certa. É disciplina, limite na medida certa. não tenho a mínima ideia do que esse livro está fazendo aqui. Então, vai para mim. O próximo. O que eu peguei? O Homem que Caiu na Terra. David Ball. Eu sabia que ele era cantor e compositor. Eu nem sabia que eu tinha um livro desse cara aqui. Vai para mim. Próximo. Ah, esse daqui são dois livros da tag. Sabe aquela tag de assinatura de livros que entregam aí na sua casa. Igual a literatura clássica, tem a tag. Esse daqui era a época que eu assinava. Tem alguns livros ali ainda que eu tenho dessa época que eu assinava. Mas esse daqui especificamente, eu não vou ler. É do Joseph Kond, o mesmo autor lá de No Coração das Trevas. Vitória. Não tenho a mínima ideia do que se trata. Vai para mim. Próximo. Da tag também. Eles ficam nessa caixinha, viu pessoal? Mas eles têm os livros aqui dentro, viu? Está vendo? Tem os livros aqui dentro e tal. Eu não vou tirar daqui não. Mas esse aqui é Nelson Rodrigues, O Casamento. Me disseram que esse livro é nojento de pornográfico, de coisa absurda. Então, com certeza eu não vou ler. Próximo. Circo Mecânico. O que eu posso falar desse livro para vocês é que eu não tenho a mínima ideia do que ele tem aqui. Então, vai para a pílula. O próximo. Esse aqui, esse aqui eu tenho certeza que a culpa é a Tatiana Feltrin. porque eu vi a resenha lá, aí fui atrás, comprei e falei, não, esse livro eu quero ler. Está aqui parado há um tempão e não vou ler mesmo. O Rosto de Deus, do Roger Scruton. Roger Scruton é um autor que eu gosto bastante, mas eu não vou ler. E se eu for ler, eu tenho um aparelho de leitura de e-book, não sei se eu disse. Nossa, ia terminando o vídeo sem falar, né? Que é um aparelho de leitura de e-book muito melhor do que o Kindle. Então, se eu precisar, eu baixo no Kindle. No Kindle, não. Num aparelho leitor de e-book. Muito bem. Próximo. Ah, estou finalizando. Ah, tem isso aqui. Na ponta da língua. Pamela Durkheim. As linguagens do adultério do Japão aos Estados Unidos. Ele vai falar sobre adultério? É um romance sobre adultério? O que é isso? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Mentiras malditas, mentiras e adultério. Culturas sexuais. Complexo industrial do casamento. Morte aos 5 para 7. O caso obrigatório. O mistério do Fulton de solteiro. Temos de ter pelo menos uma pessoa de reserva. O que é isso? Este é um livro sobre adultério. Se você for norte-americano e não ler, eu entenderei. Porque o adultério provoca mais polêmica nos Estados Unidos do que em qualquer outro país já registrado. Quando menciono infidelidade aos norte-americanos, em geral, eles me encaram fixamente por alguns segundos, tentando descobrir se são culpados de alguma coisa ou se eu estou sugerindo algo. Alguns começam a fazer discurso sobre a importância da monogamia. Monogamia. Meu Deus. Estou. Outros confessam espontaneamente a simples menção da infidelidade. Muito bem. Sei lá. Vai falar sobre adultério em outros países? Vai, papira. Parece que vai fazer uma defesa de que o adultério não é tão assim, tão ruim. Vamos lá. É cultural, né? Nos Estados Unidos é muito ruim, mas em outras culturas não seria tão ruim assim. Bem, agora, para finalizar, eu tenho dois box. Estes aqui, com certeza, devem ir nos sorteios, né? Dá para fazer isso daqui também, colocar cada um, né? É um box. Um tem dois livros, o outro tem três. Dá para colocar também separado em cada uma das caixas e as pessoas brigam, né? Você coloca lá dentro e fala, ó, você tem um livro dois. Mas, pô, cadê o livro um? Pois é, o livro um está na outra caixa de outro ganhador. O primeiro é esse aqui, ó. Odisseia e Ilíada, de Homero. Eu tenho ele, esse boxinho aqui, da Penguin. E sim, é uma ótima editora. E sim, o dia que eu for ler Homero, com certeza, né? Odisseia e Ilíada, eu vou ler por essa edição, porque da Penguin já me falaram que é muito boa e dizem que é tranquilo. Não tão tranquilo, né? Mas é melhor para se ler. Mas, com certeza, eu não vou ler nesse tamanho, pessoal. Uma obra importante dessa, eu vou ter uma edição bacana. E, provavelmente, vai ser uma edição em e-book, porque eu tenho um aparelho de leitor de e-book muito melhor do que o Kindle e que eu conseguiria ler. E o último é esse daqui. considerar, se não me engano, um dos livros mais... um dos maiores livros de toda a história, né? Que tem mais páginas para ser lida. Não sei se a história é tão boa assim, mas deve ser. Mas é um dos livros que tem mais páginas para ser lidas, né? Porque foi, se não me engano, escrito em uma única edição, em um único volume, mas aqui está em três volumes nesse box aqui da Editora Fronteira, que é aqui o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, da Editora Fronteira. Eu tenho esse box, mas, com certeza, se eu for ler esse livro algum dia, com certeza, não será aqui por esse box. Livros, assim, grossos desse jeito, acho muito difícil eu ler, porque eu gosto de levar meu aparelho, um aparelho maravilhoso que eu tenho para ler e-books, e aí eu prefiro ler nele, porque é muito mais leve do que ler nessa aqui. Então, isso aqui também vai para a pilha. Pessoal, esses foram os livros que eu separei, só nessa última vez aqui, que eu separei, que eu vou colocar, então, ou para ser vendido, ou nesses sorteios, quando a gente completar 50 mil, ou vou trocar, vou vender, esse tipo de coisa, vou doar. Foi todos esses livros aqui. Você viu o quanto que eu compro de livro que eu não deveria comprar. Graças a Deus, isso está muito menor, muito menor, porque eu tenho um aparelho de leitura de e-book que é muito bom, então agora eu tenho comprado muitos e-books. Tenho tentado trocar um pouco daquela questão física pelo e-book, porque nesse aparelho é muito bom de se ler. É muito bom de ler e-book nesse aparelho que eu comprei, então eu tenho feito isso. E aí tem chegado muito menos caixa aqui. Minha esposa não está vendo, você não está vendo esse vídeo, não é meu amor? Porque ela está pensando que eu não estou comprando mais livro. Bem, esquece. Vamos lá. É o seguinte, não saia sem deixar o seu joinha, você já sabe de toda essa história e eu volto uma outra hora, um outro dia, para mostrar todos os livros cristãos que eu tenho, que eu também retirei daqui e eu posso te garantir, tem coisa muito boa lá, que eu só estou separando para a pilha porque eu tenho um aparelho de leitor de e-book que é muito melhor para ler e aí, se eu precisar ler, eu leio nesse. Fiquem com Deus e um beijo nesse coraçãozinho de bebezinho do papai. Meu Deus, estou cansado. E agora eu tenho que arrumar tudo isso de novo de volta na caixa. Que maravilha, né? Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.